Se inscreve no canal, Família Spider-Man! Olá amigos, tudo bem com vocês? Beijo, beijo, beijo! Família Spider-Man aqui pra vocês, quero mandar um abraço pessoal que acompanha a gente no Twitter, no Facebook, no Instagram e no nosso site familiaspiderman.com.br, tá bom? Vamos mandar um beijo aqui, um grande abraço também para o Lorenzo Cooker, toda a família! Beijão pra vocês aí, gente! E também a Pamela, a Cristiane Fernandes Cristiane Fernandes, o Alfredo, a Valentina Dias a Adriana, a Pathy Costa e também a Clarissa! Ei, muito bem, calma, calma, calma para vocês! Beijo da Família Spider-Man! Hoje temos aqui, ó, super presente, surpresa! Vou abrir pra vocês aqui, ó, vou mostrar pra vocês aqui dentro Uhul, aqui! Que legal esse tiranossauro, tiranorex, gente, ó! Descubra o Mundo de Aventuras! É um presente super legal, não é caro, você pode comprar pra dar o aniversário do amiguinho, olha que legal, que bacana! Ele tem som de dinossauro de verdade, gente, olha que legal aqui, ó! Super jóia! Se você pode comprar pra você também, amiguinho! Pede lá pro papai pra alguém comprar pra você, o tiranorex, olha que legal! Vou abrir e vou mostrar pra vocês, vou fazer o tio aqui, nós vamos voltar! Eu e o pequeno homem-aranha com vocês, ó! Uhul, tio! Olha que legal, então, gente, ó! Vou colocar aqui, ó, vamos ver se ele faz barulho! Uuuuuh, que medo! Vamos pra quem gosta de dinossauro, eee! Que legal, lá dentro de dinossaurinho lá dentro, ó! Na gaiola, tem uns pititicos aqui embaixo, Olha que legal, e tem um grande tiranossauro aqui, ó! Vamos abrir e vou mostrar pra vocês! Ó, que legal! É o entardecer na Era Jurássica, onde os dinossauros dominam o planeta! E quem que veio pra brincar com a gente? Quem que veio pra brincar aqui? Pequeno Venom veio brincar com a gente, Pequeno Venom! Tudo bom? Palmas pra quem gosta do Pequeno Venom, joga a teia aqui! Joga a teia, Pequeno Venom! Uuuuuh, o Pequeno Venom joga a teia! O que que nós vamos mostrar pros amigos hoje, Pequenino? Os dinossauros, olha que legal! Que joia, Pequenino! Como que joga a teia? O Venom joga a teia também? Não! O que que o Venom faz? Joga fogo! Uuuuuh! Aí, amigos, então, o Tirano Rex aqui, Que veio com os dois filhotinhos, ó! Que vem na embalagem, lá naquela caixona bonita, Que nós vamos brincar agora! Quem que vai chegar esses daqui? Vão chegar pra brincar com a gente também! Aia, a boca! Ah! Tchut, 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 tchut! Eu sou o Tiranossauro Rex! Eu vim aqui, Dar uma voltinha, Que eu estou com fome! Malico! Ah! Ai, ai, ai! Minha cabeça! Ah, minha cabeça! Ah não, não bota minha cabeça! Não bota! Ah! Você me derrubou, você matou na minha camisa, eu vou pegar você agora, pequenino, eu vou comer esse coco aqui, vai ser um coco aqui, pode ser um coco pequeno Homem-Aranha, vai ter uma camestrona, eu vou comer um tigre, 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 olha o fiatinho, o fiatinho chegou, eu matei, eu derrotou o bichão, você me derrotou, você me derrotou, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu perguntar qual que é o nome, qual que é o nome desse pititigo, qual que você chama pititigo? Qual que é o nome dele? Esse daqui? Tio. Hã? Tio. É o tio? Ziu? Oi Ziu, prazer em ver você Ziu, tudo bem com você, e você? Como que chama? Esse aqui tem um chifrinho aqui, esse aqui é o rinoceronte, muito bem pequeno Homem-Aranha, é o Ziu e esse daqui é o rinoceronte, e esse daqui, como que chama? Eu chamo come, come, come. E esse, como que chama? Eu chamo come, come. Como que chama essas duas cabeças aqui? Você tem duas cabeças. Eu chamo shink-pum. Shink-shink-pum. Olha que é o tigre. E esse chama jiku. E esse bichão com cabeça aqui dele? E esse chama... Ele tem uma cabeça de jacaré. Ele tem uma cabeça de jacaré, parece, ó. Ai, eu sou um pequenino cabeça de jacaré. E esse outro daqui é um dinossauro também pititico, ó. Fiotinho. Cabeça de martelo. Olha que legal, amigo. Cabeça de martelo esse aqui. Ah, mas agora eu fiquei com muita fome. Eu fiquei com muita fome toda, eu fiquei pensando no seu doidinho. Eu quero comer todo mundo. Eu quero comer todo mundo, eu vou comer o coco. Ah, tá caindo o coco, mano. Tá caindo outro coco. Tá caindo o coco no dinossauro, mano. Você tá muito gravo? Eu tô muito gravo. Agora eu vou pegar você. Agora eu vou pegar. Agora eu vou pegar. Agora eu vou pegar. Eu vou pegar você. Beleza, amigos. Se você chegou com a gente até agora aí e não é inscrito no canal, se inscrevam no nosso canal Família Spider-Man. Também se gostou, dê aquele like. E tem que se inscrever no canal e clicar no... Família Spider-Man. Veja o nosso site também, viu, amigos? www.famíliaespaderman.com.br E quase todos os nossos vídeos, depois que termina, tem um negócio especial pra vocês. Uns batidores da filmagem. Sempre tem um algo a mais depois dos nossos vídeos, né? Pessoal, assiste até o final e ganha um tônus. E agora quem que vai fazer o tchula? Vai fazer o tchula com o dinossauro? O pai ou o pequeno Venom? O pequeno Homem-Aranha Venom? O pequeno Homem-Aranha Venom. Vai fazer o tchula pros amigos. Valeu, amigos! Vamos! Vai apresentando eles aqui, os bichinhos. Deixa eu abaixar ele assim, ó. Agora tá muito melhor. Agora eu vou apresentar ele assim, ó. Ó, que bonitão. Ele tá sentado. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai